Você sabia que o estado de São Paulo tem restaurantes que servem almoço por apenas um real? É o programa Bom Prato, tem diversas unidades espalhadas pela capital e outras cidades. E garante refeições e café da manhã para muita gente em situação de vulnerabilidade. Nós vamos conhecer agora por dentro do processo de produção de comida do Bom Prato. E tem novidade no cardápio, viu? Ah, meu pai, a Daniela Ibrante foi atrás dessa história e já me deu uma fome só de ver as imagens. Quero ver o que tem no cardápio dessa segunda. Roda a matéria. Não são nem seis horas da manhã. Nossa equipe madrugou. Viemos até a zona sul da capital paulista para mostrar desde as primeiras horas da manhã todo o trabalho da equipe desta unidade do Bom Prato. Esse programa que oferece refeições de alta qualidade para a população de baixa renda. Um almoço aqui sai por apenas um real. Os alimentos que serão servidos ao longo do dia são entregues logo cedo. A Adriana trabalha no restaurante Bom Prato há 10 anos. É a primeira a chegar. Recebe o pão para o café logo em seguida, feijão no fogo e frango para assar. O tempo é corrido. Todo mundo faz um pouco de tudo para dar conta da demanda. Eu chego 5h40, né? Aí para poder receber o pão. Gosto muito de cozinhar. Além da Adriana, outros 17 funcionários se revezam para atender a população do bairro Cidade Dutra, que fica na zona sul de São Paulo. Nesta e em todas as unidades do Bom Prato, o cardápio é balanceado e desenvolvido para garantir os nutrientes necessários. Tem toda essa preocupação nutricional. Desde a fruta que a gente serve no café da manhã, a gente já não pode servir no almoço. A gente tem que servir na janta também diferenciada. A guarnição seriam legumes. Tem dia que a gente coloca uma folhagem refogada. Tem dias que a gente coloca uma massa. E isso a gente também não pode repetir. E a fruta e a salada que seria para dar aquele colorido no prato e deixar mais nutritivo. Nesta unidade, diariamente, entre café da manhã, almoço e jantar, são oferecidas, em média, 2.100 refeições. E, além disso, trabalham com animação. É ou não é, galera? O programa foi criado há 21 anos e é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. São 60 unidades espalhadas pelo Estado, 22 delas na capital. O total de refeições diárias passa de 115 mil. No ano, são 3 milhões e 200 mil. Esse volume cresceu por causa da pandemia, que levou a abertura de algumas unidades também aos domingos. O Bom Prato foi uma das ferramentas poderosas durante a pandemia no combate à fome e segurança alimentar. Especialmente para pessoas em situação de rua, que estavam na maior vulnerabilidade de todas, porque algumas não vão aos locais de abrigamento, não procuram acolhida. Outros 14 restaurantes do Bom Prato devem ser inaugurados em breve. E tem outra novidade. As unidades móveis. Uma ideia que já serviu para ajudar a população atingida pelas chuvas que atingiram Franco da Rocha nos últimos dias. São caminhões que levam, muitas vezes é o excedente das refeições, para bairros um pouco mais distantes, porque bolsões de pobreza que estão no entorno das unidades, mas que as pessoas muitas vezes não conseguem se deslocar devido à distância, ao custo da condução. Quem vive em situação de rua pode se alimentar de graça no Bom Prato. Para isso, é preciso se cadastrar nos programas de acolhida da Prefeitura de São Paulo. Um benefício que faz toda a diferença na vida do Ezequiel. Ele está desempregado desde o início da pandemia e nos últimos três meses ficou sem ter onde morar. Emocionado, ele conta com o auxílio para se alimentar e seguir na procura por um trabalho. Ah, ajuda mais, hein? Até arrumar o emprego ajuda mais, né? Pelo menos, para você sair para procurar serviço, você tem onde parar em algum lugar para tomar café, para almoçar, para jantar. Ezequiel é só uma das milhares de pessoas que vêm aqui em busca de algo que vai muito além da comida no prato. O Bom Prato hoje, ele representa mais do que oferecer um alimento saudável. É o acolhimento, é o aconchego.